Muitas vezes você tem chorado Os seus olhos estão todos embaçados Das lágrimas que caem Muitas vezes você tem chorado Os seus olhos estão todos embaçados Das lágrimas que caem Jesus vai te ajudar Essa luta logo vai passar Jesus está com você Jesus, Ele está aqui Lutando por você Lutando por você Jesus vai te ajudar Essa luta logo vai passar Jesus está com você Jesus, Ele está aqui Lutando por você Lutando por você Lutando por você Cansado de sofrer E ninguém dá valor Você está chorando Com falta de amor Cansado de sofrer E ninguém dá valor Você está chorando Com falta de amor Você está chorando Você está chorando Olhando no espelho Está todo molhado Em grande desespero Jesus, Ele está aqui Ele vai te ajudar Só precisa você crer Ele vai te consolar Jesus, Ele vai te consolar Se o ar em nosso teclado ao vivo Jesus, Ele vai te consolar É bom demais, sim É bom demais, sim É bom demais, sim Onde é? E o mundo morre, só do teu vermelho, seu cérebro, seu amor, seu cérebro, seu cérebro, seu encanto Só do teu vermelho, só do teu vermelho, seus caralheiros, caralheiros, seus desejos, seu amor, seu amor Seja como um momento de agarrar de mim Meu coração está me acompanhando, você entra em mim Seja como um momento de agarrar de mim Meu coração está me acompanhando, você entra em mim Seja como um momento de agarrar de mim Meu coração está me acompanhando, você entra em mim Milano dos teclados o céu pôrrm Limano dos teclados o céu pôrrm De ligar nos teclados o pé do formão 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 De ligar nos teclados o pé do formão